Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo e Ecumenismo, entre outros temas associados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando a Torá, tanto no idioma hebraico quanto traduzida para o idioma inglês, denominada Torá ou Pentateuco, com comentários do eminente de abençoada memória Rabino Obadia Ben Jacob Sifornô, conhecido na tradição hebraica, especialmente na Idade Média, como Rabino Obadiá ou Obadiá, ou Obadia Sifornô. Então aqui nós temos uma obra traduzida pelo eminente Rabino Rafael Pelkovitz e editada pela prestigiadíssima editora Messorá Publications Limitada, cujo escritório-sede está localizado no bairro do Brooklyn, acoplado, vinculado à ilha de Manhattan, New York, Estados Unidos da América, 2ª Avenida, especificamente, a Messorá Publications Limitada, editora, aqui com a sua série especial, Art, Scroll, Messorá, Siris. Aqui está Torá ou Pentateuco, leia-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, com comentários do Rabino Sifornô. Rabino Sifornô é um grande exegeta da tradição hebraica, nasceu em 1470 da era cristã, da era atual e retornou, desencarnou e retornou para os mundos espirituais no ano de 1550, aí atuando durante 80 anos com a identidade de Rabino Ovadíá, Sifornô, o famoso exegeta e comentarista da Torá, do Tanar, do Talmud e da Kabbalah. Aqui está, ele atuou na Itália, nasceu na Itália, nasceu em Cezina, na Itália, e atuou também na Alemanha, na França, bem como estudou na Universidade de Roma, estudou filosofia, estudou medicina, estudou matemática, fundou também uma Yeshiva, uma escola teológica, uma academia teológica de estudos da tradição hebraica, da tradição judaica, do estudo da Torá, do Tanar, Leia-se, Tanar, Torá, Nebi'im, o Retubim, ou seja, Torá, profetas e escritos, bem como os textos do Talmud, os textos da Kabbalah. Muito bem, aqui está. Aqui está em hebraico, Ba'ur Al-Hatorá, Le-Rabi, Obadiah Sifornô, a Torá com comentários do Rabino Obadiah Sifornô. Este livro aqui é editado pelo Rabino Rafael Pelkovitz e perfeitamente editado pela Messora Publications Limitada, localizada em New York, nos Estados Unidos, da América, com escritórios também em Londres, na Austrália, em Johannesburg, na África do Sul, em Israel e em outras cidades. Esta edição remonta a 1987. Aqui está, comentários sobre a Torá do Rabino Obadiah Sifornô de abençoadíssima memória. Então, fazendo os comentários aqui sobre os cinco primeiros livros da Bíblia, os cinco primeiros livros do Tanar, a denominada Torá, o Pentateuco, composta por cinco livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em outras palavras, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Debarim. Aqui está, comentários magníficos de um grande exegeta da tradição hebraica, que atuou aqui no mundo físico, nascido na Itália, e atuou de 1470 a 1550 da era comum, da era atual, da era cristã, e atuou não somente no âmbito teológico, espiritualista, como líder religioso, líder litúrgico, líder comunitário, bem como atuou nas áreas científicas, de filosofia, de medicina, de matemática e áreas associadas, muito bem, com contribuições que se estendem até a presente data, até os nossos dias, até a atualidade. Aqui está, esta é a Torá, com os cinco livros da Lei de Moisés, aqui com comentários do Rabino, do eminente Rabino Zechirono Liberahá, de abençoada memória, Rabino Obadiah, ou Obadiah, ou Obadiah Sifurno, Obadiah Ben-Yakob Sifurno, aqui está. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós, em breve estaremos apresentando outros importantes, outros relevantes, outros interessantes conteúdos sobre as mais diversas áreas da espiritualidade, sobre as mais diversas religiões e temas associados. Em breve também estaremos recebendo outros, estaremos recebendo comentários e proferimento, proferição de palestras que serão apresentadas por autoridades eclesiásticas das mais diversas religiões, bem como pesquisadores dedicados ao tema da espiritualidade, da religiosidade, inclusive receberemos aqui também em nosso canal, nosso modesto canal, a contribuição de pesquisadores com o posicionamento agnóstico, por exemplo, também para tratar do agnosticismo e de seus posicionamentos. Muito bem, então agradecemos a atenção de todos vós, Toda Rabá Kolkar, muito, muito, muito grato, muito obrigado, e Shalom Le Kulechem, paz e bênçãos a todos vós, muito obrigado a todos.